Pogba é um jogador francês de 26 anos do Manchester United e atua como meio campista. É considerado como um dos mais talentosos jogadores do mundo e ele tem absolutamente tudo para a posição em que atua. Mas como jogador profissional, e falta uma coisa, mentalidade. Por anos ele vem pecando em umas coisas que fez com que toda essa visão que tínhamos dele mudasse completamente. E aí, quer saber o que está acontecendo com o Pogba? Então fica por aí e vamos nessa. Esse é meu jogo! Pogba é um jovem jogador e tem características fortes para o meio de campo. Ele tem uma boa visão de jogo, é bom com passes, chuta de fora da área, dribla e pode até mesmo atuar como primeiro volante. Bem, é um jogador completão. Ele iniciou sua carreira no Manchester United em 2009 e em 2012 foi vendido para a Juventus, onde realmente se destacou e apresentou todas essas características como um jogador meio campista. Isso tomou o interesse do clube que o revelou e para tê-lo de volta, o time desembolsou uma boa nota. Foram mais de 122 milhões de dólares para ter o jogador de volta. Por início, sua volta foi um grande sucesso. Torcedores felizes, Europa League na mão, mais uma coisa aconteceu. E pior, com José Mourinho, um cara fechado que nunca gostou das atitudes de Pogba, tanto em treinos ou jogos, mas também nas redes sociais. Após uma derrota na League Cup em setembro de 2018, contra o Derby Count, Mourinho se estressou e evitou falar com os jogadores. Um vídeo gravado após a derrota do time foi postado no Instagram de Paul Pogba, que mostrou ele e mais duas pessoas rindo da situação. Isso definitivamente acabou com a relação dos dois. Após essa confusão, Mourinho substituiu de vez o jogador, o deixando no banco. Desde então, sua vontade de jogar pelo clube tem desaparecido, e a convivência com a delegação e jogadores ficaram cada vez mais difíceis. Ele realmente não quer mais nada pelo time, mas ainda há esperança de resgatar o futebol do menino. O Real Madrid vem tentando a contratação do jovem desde a última janela de transferências, mas que não foi bem sucedida devido ao preço astronômico estipulado pelo Manchester. Mas o time ainda não desistiu, e vem confiante na espera de o levar para o Real Madrid. Sem dúvida, seria ótimo para o jogador e para o time. Pogba vem sendo pouco usado na Inglaterra, e aparenta não ter mais espaço em campo. O próprio Casemiro, que poderá ser parceiro de Pogba, falou um pouco sobre ele. Dá uma olhada. Bom, primeiro que um jogador de seu nível é compatível com qualquer jogador do mundo. Sabemos que Pogba é um grandíssimo jogador, como eu já disse. Se vier no Madrid, será muito bem-vindo. Nós sabemos que é um grandíssimo jogador, mas vou dizer que não está no Real Madrid. Para falar de fichagem e falar de jogadores que não estão, não podemos falar. Então, eu não posso falar de fichagem, porque não sou eu quem contratou. Esperamos que Pogba consiga seguir seus sonhos e que melhore, pois sabemos que tudo isso não passa de uma má fase. Mas, e aí? Você acha mesmo que Pogba pode pintar no Real Madrid? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.